Aí, ó, Daniel aqui, ó Todo mundo já foi embora, que hora é, que hora é, que hora é, Narciso? Onze horas, onze horas Desmontando o som e agora carregando aqui Pra Porto Rico aqui, o Daniel já queria dormir, mas ele Ele não é mais dele, é nova criatura, né? Como é que é? Nova criatura, segunda de Corinto É, segunda de Corinto aqui, ó Transportezinho dele aqui Já botamos aqui as caixas, as mesas Ele tá trabalhando agora pra Jesus, cheira e trabalhar pro cilto É Aqui, ó Passa aqui por debaixo Isso Ah Show de bola Aqui, ó Aí, ó Pronto Vamos pra casa Deixa eu ver o próximo evento É Diga aí, Narciso, aí o que tu tá achando aí da festa Da festa, fica aqui junto com o Daniel, aí Com o companheiro de fé, aí, ó Deus é bom Deus tem cooperado conosco, cooperado Aqui No meio de nós E é gratificante fazer a obra de Deus Também quero louvar a Deus Pela equipe Que tem feito a obra do Senhor nesta região A pessoa do nosso amigo, irmão Pedro Enéas Isso mesmo Eu quero dizer pra você que você mora no meu coração, viu? Amém Deus abençoe, em nome de Jesus Amém Pois é, aí Daniel O que que tu tem a dizer aí? O que que tu achou do evento? Das pregações, dos louvores Nesses dois dias aí Foi intenso, né? Muito bom Graças a Deus É a melhor coisa A gente tá em É a presença de Deus É a melhor coisa que a gente tem Eu, quando eu vivia nesse mundo Eu nunca imaginava que um dia eu ia aceitar Jesus Pra mim, tá agora É uma grande vitória na minha vida Que hoje Tô tendo uma grande vitória na minha vida Eu agradeço a Jesus A Deus E esse irmão aqui Chegou pra O Narciso Daniel, falando assim rapidinho aqui Trocando uns trocadilhos Tu tem filho, esposa Tenho Mas ainda não Só minha filha que já aceitou Minha filha que ainda tá Mas vai, vai, vai vir, né? Né, Narciso? No nome de Jesus Vai, Narciso Bem Eu aqui, junto com eles aqui, ó Dois homens aqui Eu, na minha opinião Tu foi mandado Pra auxiliar esse homem aí Entendeu? A tua chamada A tua vinda pro ministério Não foi por causa de igreja, de religião Foi por causa de Jesus É verdade Foi Jesus Agora É o momento de se reunir socialmente Dentro de uma igreja E mais do que isso Adorar a Deus É, é verdade Tu poderia estar lá naquele movimento ali Eu ia sair uma, duas, três horas Chiladinho Chiladinho Liso E arriscado Mas, como você já disse Eu mostrei pra chefa lá Eu vou citar aqui Tatiana A mulher tá alegre demais Mostrei a foto tu comigo A mulher tá feliz demais Dessa tua decisão importante Eu, quando te vi lá também Te confesso Poxa, o cara mudou O cara saiu Da lama Das trevas Para a luz Então Aqui é um testemunho vivo Aqui, ó Pra quem conhece esse homem É um homem de Deus E nós estamos agora aqui pra Porto Rico Em nome de Jesus Vitória Vitória Mostra aqui Glória Você que está vendo agora esse vídeo Eu quero falar da importância de missões pra você Isso Jesus disse Ide pregar o evangelho a toda criatura Pra que pessoas como Daniel Sejam libertas, transformadas e lavadas no sangue de Jesus E possam ser novas criaturas Pelo poder que há na palavra do Senhor Daniel, tu tá com quantos meses? Vai fazer Já vai fazer um ano já Rapaz Narciso E agora que tu me disse Da vida desse homem Rapaz É, mas O evangelismo que eu fiz aqui Foi ano Foi ano É Tu não tá Não, não tá O irmão tá fazendo um ano E seis meses Não E três Dois meses Dois meses Dois meses aqui, né Mas, amor Rapidinho Resumo aí Narciso Toda vez Narciso Um resumo básico aí Do evento Deus Ele sempre tem suas formas de trabalhar E nessa primeira festividade nossa Aqui no campo missionário No campo de remanso Pra mim foi gratificante ter feito a obra do Senhor E de todas as formas Deus tem operado conosco aqui A igreja Os irmãos A comunidade O acolhimento Todo mundo tá de parabéns E eu glorifico a Deus por isso Agora Daniel E Narciso Eu tô impactado com o negócio que aconteceu aqui Né Vários momentos aqui Extraordinários O trabalho de Deus é É singular É Perfeito É É Vossa Excelência convidou o pregador de hoje Né O rapaz tá sim Impactado de alegria Pela pregação Pelo gesto de amor Simbólico ali Né Por aquela Aquela lembrança Que tá lá Na A foto dele E deve ter alguma coisinha lá dentro Né Tem 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 alguma coisinha lá dentro Mas ele tá impactado Daniel Não sei se tu viu Daniel Esse momento dele Eu vi Ele ficou impactado Pegou o microfone E Testemunhou De que ele nunca tinha pregado Nenhum evento Assim Grande Né Eu considero que o evento foi grande Foi grandioso É verdade E E E assim E nunca tinha sido presenteado Né Realmente O hábito do pessoal de São Luís Tem isso Eu já preguei várias Várias vezes lá em São Luís E ele sempre faz isso Né Doam Uma coisa É Assim Já lá em Porto Rico A gente faz em Né Assim Mas Isso Olha Uma lembrancinha Daniel Uma lembrancinha Nascista É Cara Isso é muito importante Né É fundamental Pregou muito bem O pastor Braz O rapaz Até me contratou já pra Pro dia 9 Mas dia 9 Nós temos aqui em Kumaru Mas é isso aí meus irmãos Conte conosco Né No que a gente pode fazer Isso aí foi Deus que nos deu Né Pra obra E eu não sou dele Eu poderia não estar aqui nesse momento Né Sofri um acidente Poderia não estar aqui Né Trouxe preocupação aqui pro Pro povo Pro meu povo Mas Deus é bom Amém Amém A vitória é nossa Somos um em Cristo Somos um em Cristo Até o próximo Evento Em nome de Jesus Glória a Deus Vamos embora Vamos lá Bora lá A gente vai lá gente Arrumar aqui minha moto Tchau pessoal Aqui os bastidores Aqui ó Gente aqui é os bastidores Do apoio logístico O pessoal Nós estamos aqui Já é 11 horas E alguma coisa Venderam bastante Cachorro quente Sim Vendemos sim Pra glória Essa daqui Que é a esposa do 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 Narciso Do Narciso Tá aqui ó Já tá caindo Já caiu Foi muito Já vendeu Já dá pra alguma coisa Né minha irmã Já dá sim Mas aí faz um resumo Da festa aí Que que a senhora achou Uma maravilha Pra honra e glória Do senhor É A gente não tinha Recursos E aí Todo final de semana A gente vendia Vendia né Batalhamos Unido Essa igreja aqui É uma igreja unida Abençoada Abençoada Fica aqui perto dela Aqui irmã Fica aqui vocês aqui Trabalharam aqui Trabalhamos muito Esses dois meses Vendendo lanches Pra que a gente Pudesse arrecadar É Reformar Nossa igreja Ficou bonita Tá legal Muito bonita Agora E estamos aqui Lutando ainda E grandes coisas O senhor ainda vai fazer Aqui no chão Amém Todas vocês aqui São daqui né Sim Todas elas São daqui né Mô Ou seja Tu tem uma equipe boa Glória a Deus Graças a Deus Pessoas pra estar até aqui Mujeres que não correm Como é o seu nome Como é o seu nome O seu nome Joana Joana Ela é nova convertida Nova convertida E o seu nome Desculpa Meu nome é Margarida Margarida Senhora é irmã do Edésio Sou Oh Jesus Jesus é bom O seu nome Doutora Maria de Jesus Maria Maria de Jesus Maria de Jesus E o nome dessa jovem aí É Juscelene É a minha sogra Mãe do missionário É Rapaz O missionário Tá ajudando a mãe E tu varão Diga aí Juan Juan filho né Sim Ah mas não é teu também É Ah Missionariozinho né É Glória a Deus Então meus irmãos Muito obrigado Por tudo Nós que agradecemos O Senhor Pela sua ajuda A equipe Que Deus continue Usando vocês Tremendamente Neste lugar Amém Eu recebo Em nome de Jesus Vem ainda mais Vem No pertinho E assim Deu muita gente No evento Eu pensei que assim Não é que eu não tenha fé Mas eu pensei Hoje vai dar pouca gente Mas deu muita gente Domingo né É O costume daqui É de domingo né E Deus nos surpreendeu Então vamos dizer assim A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Vamos lá A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Amém Cristo